Bom, vou passar aqui primeiro então a introdução da música, tá? É sol, ré com baixinho sol, mi menor, ré com fá sustenido, sol, ré com baixinho sol, mi menor, tá? Aí mi menor de novo, ok? Vamos repetir a introdução mais uma vez então. Sol, ré com baixinho sol, mi menor, mi menor, ré com fá sustenido, sol, ré com baixinho sol, mi menor. Mi menor de novo e aí começa a música, vamos lá. A primeira parte é toda com baixinho sol aqui, tá? Até o lá menor. Então, ó, a ti eu vou clamar, tá vendo? Sol, aí vem ré com baixinho sol, dó com baixinho sol, dó com baixinho sol, dó com baixinho sol, De novo, portivo ao caminhar, ré com baixinho sol, dó, tu és a direção, o sol a mi guiar, sol com si, lá menor, tudo pode passar, ré, sol, sol com si, dó, dó, sol com si, lá menor, tá vendo? A próxima passagem, ré, nova manhã, sol, sol com si, dó, tô fazendo bem simplificado mesmo que eu tenho certeza que até o iniciante consegue tocar essa música, ok? Chegou aqui, volta pro começo, sol, mesma coisa, tudo com baixinho sol, ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti eu vou caminhar, seguindo a mesma sequência, tu és a direção, o sol a mi guiar, tá vendo? Lá menor, ré, sol, sol com si, dó, sol com si, lá menor. Lá menor, sempre há de existir, ré, nova manhã, sol, sol com si, dó, aí aqui é a parte que vai entrar a bateria, né? A segunda parte do mi rendo é sol, mi rendo, tá vendo? Ré, tô fazendo bem simples, mi menor, dó, repete de novo, sol, me lanço aos seus braços, ré, mi menor, dó. E vem a terceira parte que é Jesus, ex-me aqui, Jesus, aí aqui vem um si menor, ex-me aqui, dó, dó mais uma vez, agora vai vir mi menor, ré, ex-me aqui, dó. Ó, dó de novo, dó de novo, ok? Daqui a gente volta para a introdução, tá vendo? Sol, ré com sol, mi menor, aí tem um negocinho que faz aqui, né? Tá vendo, ó? Tá, vou fazer mais uma vez, ó. Na hora que chegou no mi menor aqui na introdução, a primeira vez, a segunda também ele faz, ó. Ok, aí faz o ré com faça tenido. De novo, sol, ré com baixo em sol, mi menor, aí você pode fazer se quiser. Ok? Aí volta. Dessa vez, o baixo em sol é apenas no acorde sol e no ré com sol, então vai vir para cá, ó. A ti eu vou clamar. Agora vai para dó. Pois tudo vem de ti. E tudo está em ti, tá vendo? Sol de novo. Por ti vou caminhar. Ré com sol. Tu és a direção, dó. O sol é me guiar. Sol com si. Lá menor. Tudo pode passar. Ré. Seu amor, sol, jamais. Sol com si. Dó. Aí tem um negócio aqui que ele faz, que é... Isso aqui entra no sol com si, né? Porque ele está aqui, ó. Seu amor, jamais me deixará. Ele faz. Está vendo? E cai no lá menor. Vou fazer mais uma vez, ó. Seu amor, jamais me deixará, ó. Ok? Certo? Vamos continuar. Sempre há de existir. Ré. Novo amanhã. Sol. Preparado. Sol com si. Para mim. Ah, ele vai fazer de novo. Preparado para mim. Aí vai vir. Eu me rendo. Sol. Ré. Mi menor. Dó. Eu me lanço. Sol. Ré. Mi menor. Dó. Vai repetir de novo, ok? E no final ele vai para o Jesus. Sol. Si menor. Eis mi aqui. Dó. Dó mais uma vez. Agora vem. Mi menor. Ré. Dó. E Dó. Ok? É uma música bem simples, tá? Eu toquei ela aqui da forma mais simples possível. É lógico que dá para pôr uma nona, né? Entendeu? Dá para tocar ela mais interessante. Está vendo? Dá para encher mais. Só que assim, eu prefiro passá-la mais simples e deixo para você preencher da sua forma, da forma que você toca, ok? É isso aí, um bom estudo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!